Notícia importante para a região agora, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprova o novo modelo de concessão da BR-381 de Belo Horizonte a governador Valadares. A principal alteração é a supressão do trecho de 31 quilômetros entre Belo Horizonte e Caeté, que serão assumidos pelo governo federal por meio do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O Ministério do Transporte emitiu nova diretriz para o setor e suprimiu lotes previstos na licitação e assumiu custos com desocupação e reassentamento. Além disso, incorporou melhorias ao projeto, tanto de ordem técnica quanto regulatórios. O trecho total de concessão tem extensão de 304 quilômetros. O investimento total previsto na concessão será de R$ 9,3 bilhões, sendo que R$ 5,5 bilhões em obras e R$ 3,6 bilhões para operações. O projeto segue para análise do Tribunal de Contas da União. Então, vamos lá.